Legal, cheguei naquela fase que você começa a enrolar, porque você não aguenta mais estudar do que você começa a enrolar. Tipo, meu, não consigo mais, não consigo, travei, travei. E o que mais tem me deixando irritada é as pessoas postando, tô de férias, finalmente férias. E eu não, cara, tenho uma semana ainda, entendeu? Tá difícil. Gente, eu juro que eu tô estudando, eu juro. Quem lembra que eu estava fazendo dieta? Quem lembra? Pois é, eu comecei a fazer criolipólise, uns tratamentos lá estéticos, e eu abandonei a dieta. O que adianta? Não adianta nada, não adianta nada fazer dieta. Eu ganho com uma coisa e perco com a outra, não é mesmo? E o pior, deixei de ir pra academia, não tô mais indo na academia. Então, eu tô naquela fase difícil. Meu, só tem uma coisa que eu tô fazendo, a única coisa, que vocês já sabem que eu faço, tipo, não é novidade, mas... Uma única coisa pra eu ficar saudável. Eu tô usando o Pump Up. Só que, tipo, eu sempre usei o Pump Up, que é um aplicativo que te ajuda em tudo. Tudo que você precisa pra ficar gostosa, entendeu? Mas... Lá no Pump Up tem gente que posta vários treinos, várias dietas, e é isso que me ajuda, que me motiva, entendeu? É a única coisa que eu tô fazendo. E o bom é que tá dando certo, né? Tá funcionando. Porque... Tô em forma ainda. Podia estar melhor, mas tô em forma. Quem quiser me seguir lá é arrobaVtube no Pump Up. Então me segue, acompanha lá. Eu não posto tanta coisa, mas eu acompanho algumas pessoas lá. E é isso, me segue lá, agora eu vou voltar a estudar. E hoje à noite eu vou ter que fazer algum treininho no Pump Up, porque tá foda, entendeu? Final de semana, engorda. Bom dia, amiguinhos do peito! Eu sou com pomada aqui no rosto pra esconder uma espina, tô tentando tirar a pomada, mas não tá dando certo. Vamos ver se sai. Hoje tem a festa da Lara de 10 milhões. Vai ser muito legal. Três, vai ficar tudo lindo. Estamos indo, não é não, mãe? Né? É. Não tô adorando a pomada, né? Meu Deus, tá seca. Oh, meu Deus do céu. Eu queria... Vou te levar na pomada mesmo, viu, gente? Vocês não olham pra cá. Vou até tampar. Queria falar de um sorteio de um iPhone 7 que tá rolando. Bom, como vocês sabem, eu sou muito parceiro da Yas Brasil, que é uma loja lá em Orlando, que vende muito eletrônico, vende xampu, vende maquiagem. Meu, eu vende tudo naquela loja. Eu sou muito parceira deles. E aí, vai e vem conversa. Eu comecei a conversar com eles sobre um sorteio de um iPhone 7 pra vocês. Porque, meu, quem não quer ter um iPhone 7, né? iPhone 7 é o desbumpadado do momento. E eu consegui um sorteio de um iPhone 7 pra vocês. Já tá rolando. Então, entra no perfil da Yas, que é esse aqui, ó. Yas Brasil Orlando. E vai na foto oficial, que tem com o iPhone assim, tá escrito foto oficial. Clica lá e vê as regrinhas embaixo. Eu vou falar as regrinhas aqui pra vocês, mas dá uma olhadinha lá. E lá na foto oficial tem algumas coisas que são restritas. Então, dá uma olhadinha lá pra você não fazer nada errado. E conseguir ganhar esse iPhone 7 de 32GB. E você que vai poder escolher a cor. Então, meu, participa do sorteio, porque você não tá perdendo nada.